Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames, como você está hoje, tudo bem? Eu espero que sim, comigo, graças a Deus, tá tudo jóia e voltamos com mais Assassin's Creed Valhalla no canal. E na verdade, né, eu gostaria de estar debatendo com você, discutindo, sei lá, né, possíveis sinais que indicam aí algo sobre Origins que está pra chegar. Seja em colisão com Valhalla aí no quesito crossover, não sei, né, meu, ou mesmo algo só pro próprio game Origins propriamente dito, né? Peço pra vocês que já deixem aquele like, trucidador, auxilia demais o trabalho do Lil. Eu vou esperar, vai lá, deixa o seu like. Foi? Yeah, valeu! Obrigado! E se ainda não for um inscrito do canal, fica o convite, conheça o nosso conteúdo e vem, mano. Bom, pessoal, quem tem visto os vídeos recentes dessa semana, né, tá ligado que com a nova atualização 1.5.2 de Assassin's Creed Valhalla, Várias coisas chegaram ao game, inclusive, né, esse traje que eu tô utilizando, ele veio dessa atualização, a gente já fez vídeo e tal. Mas o que que tá rolando, galera? O que que tá rolando? Fora os trajes, as armas e tal, algumas coisas chegaram aqui que não fizeram muito sentido pra mim, tá? Digo pra vocês, no sentido Gears, né, chegaram peças novas e uma delas eu vou mostrar pra vocês, caso vocês não tenham visto. Foi um Drakkar. Chegou um Drakkar completo no game. Egípcio. Tá vendo aí? Calda egípcia, acrostolio egípcio, escudos egípcios, que, mano, é o escudo que o Bayek utiliza, né? Ó, a vela também é aquele símbolo do escudo do Bayek, o casco egípcio e tal. E se a gente der uma olhada nele ali, vocês vão ver mais de perto, né, que o acrostolio é tipo um... Mano, essa chuva é uma desgraça, né? Ó, daqui já dá pra ver, ó, o acrostolio é tipo um Anubis, ó. Eu tô mostrando de novo, pessoal, só pra caso aquelas pessoas que não viram no vídeo anterior, tá? Então, ó, tá vendo aí? O Anubão? Pois bem. Fora isso, novas tatuagens chegaram também. E eu tava dando uma fuçada nos arquivos, eu pensei, pô, Vieram duas tatuagens egípcias, vieram o Dracar egípcio. Mano, tem um traje egípcio aí. Não, não tinha, tá? Não tinha. Eu gostaria de ver o seu estoque. Uma coleção de... De tatuagens. Se chama Cleópatra. Já mostrei no vídeo anterior, mas vou tá colocando aqui pra que vocês possam ver. Aqui, ó. Cleópatra. Cleópatra. A imagem aqui de trás é mó legal, cara, também. Né? Cês tão vendo aí, ó. E o que que isso pode tá nos dizendo, galera? Bom, primeiro, nós temos já a confirmação da Ubisoft que... Uma hora ou outra vai pintar o patch pra nova geração de consoles em Assassin's Creed Origins, né? Os 60 frames, tal, que a gente tá esperando aí uma cara e não vem nunca, né? Eles confirmaram no final do ano passado, se eu não me engano. Só que até agora nada. Eu acredito que quando chegar esse patch de 60 frames, né? Logo a gente vai ter o crossover também que a gente tanto quer ver de Origins com a Cassandra. Agora, em comemoração a isso, a gente pode tá recebendo em Valhalla esses itens que vocês, né, estão vendo. Ó, nas costas eu não coloquei, ó. Mano, olha que lindo esse das costas. Então, assim, esses itens, eles podem estar nos indicando A chegada de Assassin's Creed Origins no Game Pass É uma das coisas E aí, quando chegar no Game Pass pra fomentar, né, o game Eles podem tá colocando em Valhalla essas tatuagens E o Dracar em comemoração ao primeiro Assassin's dentro do serviço Game Pass Que é uma mãe Que Deus abençoe o Game Pass Outra coisa, outra possibilidade A comemoração do patch de 60 frames pra nova geração de consoles Que talvez aconteça no mesmo dia em que o game seja incluso no Game Pass Não sei E aí, pra fomentar os 60 frames, né, o patch Mais Origins no Game Pass Tá aqui esses itens pra gente poder colocar no Valhalla Ou... O que eu mais gostaria que fosse, né É de fato uma comemoração ao crossover De Assassin's Creed Odyssey com Assassin's Creed Origins A gente sabe que no final do ano passado a gente teve o... No final do ano passado, né? Nem lembro mais quando foi o crossover Nós tivemos o crossover com a Cassandra e a Avor aqui no Valhalla Tivemos um episódio extra em Assassin's Creed Odyssey Contando mais da história da Cassandra que nós não conhecíamos Só sabíamos, né, mas não tínhamos visto em game Que é o lance da... Nossa, o lance da lança, né Perdeu o poder A gente sabia que perdia em algum momento Mas não sabia como Como que ela foi parar nas mãos de quem chegou E lá a gente viu isso, né Então é bem capaz que num próximo crossover Agora acreditamos, né, que seja com Origins Todas as evidências mostram isso Nós tenhamos também algo pra Odyssey E quando chegar esse crossover pro Origins Pode ser, como eu falei Pra fomentar e colocar a galera pra jogar Pra entrar no hype egípcio Esses itens estejam dropando Eu achei muito estranho, né Eles aparecerem do nada nos arquivos E o fato de estarem nos arquivos agora E tão palpáveis, com nome, tudo bonitinho O que quer que seja que a Ubisoft está planejando É pra ontem, está pra chegar Olha que lindo, mano Por que que eu falo isso pra vocês? A gente que fuça nos arquivos do jogo, pessoal A gente encontra muita coisa, tá Muita coisa mesmo E quando a gente encontra peças que vão demorar pra chegar Eles não tem nem nome Só aparece a imagem Vem bugados A gente nem consegue usar direito No caso de armas, tal, pá Mas quando já vem bonitinho Com nome, você podendo usar É sinal de que tá pra chegar Sem bug nenhum Que nem o Dracar Eu já usei o Dracar Já andei, funcionou Então seja o que for Que a Ubisoft está planejando Pra Assassin's Creed Origins E colocando isso aqui no jogo Como comemoração Está pra acontecer Eu acho que no mais tardar Final do próximo Primeira quinzena Final da primeira quinzena Do próximo mês Até dia 15 de junho A gente já tenha Alguma informação Fala Caio Caio mandou um WhatsApp aqui Caio do Meia Lua Eu acho que a gente já vai ter Alguma informação Alguma revelação Com certeza a Ubisoft Mês que vem Ou julho no máximo Eles vão fazer alguma apresentação Mas eu acho que a gente vai ver O que é Bem antes Estou torcendo Estou torcendo Estou torcendo Pra que seja tudo junto Põe no Game Pass Vem o patch de 60 frames Já anuncia o crossover Eu vou adorar ver a Cassandra Debatendo, interagindo com o Bayek Ou melhor Com a Aya Já pensou se esses caras me colocam Mano A Cassandra De certa forma Ajudando a Aya A ir lá A debater com a Com a Cleópatra E mano Caio Olha o Caio de novo Pera aí galera Deixa eu só fechar o WhatsApp Que se não Se não Não tem jeito Mas enfim E Eu acredito que é isso galera Então eu queria Queria debater um pouquinho com vocês Ver isso aqui Mostrar Que temos No último vídeo Eu não dei ênfase nisso A gente só falou assim por cima Mas as minhas Minhas três Possibilidades aí É isso cara Essas gears Estão chegando Por conta de Crossover Comemoração ao Game Pass Ou Patch De 60 frames Eu acho que o patch novo Não é O suficiente Pra eles terem colocado Isso aqui No Um monte de coisa No Valhalla Mas Eu acredito que O Game Pass É motivo de comemoração O suficiente Porque como eu falei Pra vocês É a primeira vez Que nós veremos Um Assassin Nesse serviço Ou E ou Né O anúncio De um crossover Com Origins Caras Vamos esperar Qual das três É a sua aposta Você tem algo Diferente disso Que eu falei Pra poder citar Calil eu acho Faz sentido Ou não faz sentido Isso aí e tal Mas Eu acho que isso aqui Faz mais sentido E pô Lança a braba Nos comentários Que eu vou adorar Lembrando que Nos comentários fixados Também você tem um link Pra você poder comprar As HQs Mais incríveis De Assassin's Creed Que contam mais Sobre a lore Né Do game Pra você se interar E que são vendidas No Brasil Por um precinho da hora Dá uma olhada No link Que tá no comentário Fixado Depois você me conta O que você achou Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até a próxima Se Deus quiser E ele quer Valeu Tchau, tchau 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 Tchau